Nostalgia Amante dos meus sonhos delirantes Ao anoitecer te preciso Ao amanhecer teu sorriso Na minha saudade Na distância ela me invade Tens o brilho de uma estrela Tens a força de querer me amar Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos Liberdade pra sonhar Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos Liberdade pra sonhar Nostalgia Nostalgia Amante dos meus sonhos delirantes Ao anoitecer te preciso Ao amanhecer teu sorriso Na minha saudade Na distância ela me invade Tens o brilho de uma estrela Tens a força de querer me amar Será o amor Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos Liberdade pra sonhar Liberdade pra sonhar Liberdade pra sonhar Liberdade pra sonhar Oh Porém E aí Legenda Adriana Zanotto